Música Já cansei de tomar galé e mudar o meu recado Senta aqui e chora seu palhaço Eu vou passar com o certo descalando do seu lado Pra você ficar desesperado Calha subindo, calha descendo, passo na pista Todos querendo, olha a vozinho O que você vai levar? Calha subindo, calha descendo, passo na pista Todos querendo, olha a vozinho O que você vai levar? Calha subindo, calha descendo, passo na pista E você vai avançar Vem calçar Vem com a tua barra Já cansei de tomar galé e mudar o meu recado Senta aqui e chora seu palhaço Eu vou passar com o certo descalando do seu lado Pra você ficar desesperado Calha subindo, calha descendo, passo na pista Todos querendo, olha a vozinho O que você vai levar? Calha subindo, calha descendo, passo na pista Todos querendo, olha a vozinho O que você vai levar? O que você vai levar? Calha subindo, calha descendo, passo na pista O que você vai levar? Calha subindo, calha descendo, passo na pista